Luiz Cláudio Pereira, secretário municipal de agricultura, secretário da Semagric aqui de Porto Velho. É o tempo em que cumprimento, quero deixá-lo muito à vontade e vamos falar aqui aos nossos telespectadores, principalmente aqueles da área rural, que são diretamente ligados à agricultura. Secretário, ao assumir a pasta no mês passado, o senhor destacou a importância nessa conversão de subsecretaria para a Secretaria Municipal de Agricultura, o que realmente impacta essa alteração para o produtor rural, que benefício ele terá com essa mudança? Boa tarde. Boa tarde, Isaías. É um prazer estar aqui contigo. Conheço você de muito tempo na região da Mata. Olha, a recriação da Secretaria Municipal de Agricultura é um passo muito bom para o setor produtivo aqui na nossa capital. Eu quero aqui agradecer o apoio do prefeito Hugo Chaves por essa determinação e também a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores foi muito eficiente, foi muito rápido a recriação de uma secretaria, que não é fácil, Isaías. Nós éramos ligados à Secretaria de Meio Ambiente, era uma subsecretaria, mas o ordenador de despesas era o secretário municipal de meio ambiente e aí tudo ficava muito difícil, né? O secretário que hoje é adjunto meu, o Evaldo, que você conhece, ele foi secretário adjunto dessa secretaria. Uma vasta experiência, né? Bastante experiência, sempre trabalhamos juntos e, na verdade, ficava muito difícil de atender todas as demandas do setor rural. Agora é diferente. Só que esse processo não é tão rápido como a gente quer. Por exemplo, a Semagric, Isaías, ela cuida de todas as estradas vicinais de Porto Velho. E olha o tamanho do nosso município. Vem de Califórnia, extrema, Jaciparaná, Rio Pardo, Bandeirantes e aqui indo para 319, a região do vereador Marcelo Reis, você conhece aqui, é muita estrada ali, o Jornal Dark e ao entorno da nossa capital. São quase 7 mil quilômetros de estradas que a Semagric trabalha. Então, nós temos um maquinário razoável, bastante máquinas. Estou trabalhando muito na questão de orçamento. Então, para responder melhor a sua pergunta, com a recriação da Semagric, agora nós podemos ter mais recursos e poder realmente atender a demanda principal do nosso agricultor, Porto Velho, que é a questão das estradas vicinais, para eles coar a produção, como também facilitar a vida do transporte escolar, da assistência técnica, ou seja, tudo facilita para quem vai e volta na área rural. Agora, secretário, o senhor já foi vereador, é da EMATER, né? Foi da EMATER, foi vereador, foi deputado estadual duas vezes, deputado federal também. Isso ajuda o trâmite em Brasília, toda essa experiência. É possível já afirmar que a secretaria terá mais infraestrutura com a busca de emendas na bancada federal, nos ministérios em Brasília, dada essa sua atuação e esse conhecimento político que já adquiriu ao longo da vida? Com certeza, Isaías. Veja bem, com a minha vinda aqui para a Semagric e a recriação na Semagric, eu já consegui de imediato 3 milhões de reais, que aí era uma emenda minha. Eu destinei para a prefeitura e, conversando com o prefeito Hilton Chaves, remanejará para a Semagric. Então, 3 milhões é um recurso muito significante, principalmente para priorizar o setor que nós precisamos muito, que é a questão de recuperar as máquinas e fazer uma programação eficiente na questão das estradas e sinais. E esses 3 milhões serão aplicados em que segmento dentro da secretaria? Primeiro, recuperar todas as nossas máquinas. Nós temos mais de 130 máquinas, a Semagric, recuperar elas todas e a gente agilizar os trabalhos de recuperar. Fazer um trabalho bem feito. Essa é a orientação do prefeito Hilton Chaves. Não é fazer um trabalho bem feito nas estradas vicinais, com cascalhamento, com reabertura das estradas. Fazer um trabalho trabalho que o produtor realmente ele sinta feliz. Ele tem a vontade de estar lá na sua propriedade e produzir. Que essa é a nossa segunda missão. É fomentar a produção de alimentos no município de Porto Velho. Então, já de imediato conseguimos 3 milhões. Aí, um recurso que já entra este ano no orçamento da nossa secretaria. A nossa vinda para a secretaria já favoreceu a agricultura. Então, a agricultura, principalmente o Porto Velho, já está sendo beneficiada com isso. É um recurso a mais. E a Câmara de Vereadores, e também está nos ajudando, o presidente Edilson Negreiro, o Marcelo Reis foi relator de uma medida autorizativa em que o prefeito pode remanejar um valor significativo para poder acudir os programas da Secretaria Municipal de Agricultura. Então, só com a emenda que eu destinei de 3 milhões e com o apoio da Câmara de Vereadores e o remanejamento do nosso prefeito Hilton Chaves, nós vamos concluir toda a nossa missão e vamos liquidar o orçamento de 2019, atendendo bem o setor rural. Agora, secretário, desde que assumiu, o senhor deve estar trabalhando em planejamento de ações estratégicas na produção agrícola do município. Quais as nossas potencialidades agrícolas aqui do município, no que mais Porto Velho produz e como essas ações vão chegar para esses produtores? Muito bem, olha, Porto Velho, o Isaías, é o maior produtor de mandioca do Estado. É uma tradição nossa, do nosso agricultor portovelhense, o plantio da mandioca. O que nós queremos? Implantar um polo de plantio de mandioca. Qual é o objetivo? Primeiro, é melhorar a renda do nosso produtor. É aumentar a produtividade dele por área plantada. A média de produtividade hoje da mandioca e Porto Velho é 10, 12 toneladas. Nós queremos chegar a 25 toneladas por hectare. Nós temos muitas agroindústrias, muitas farinheiras, mas nós queremos trazer para Porto Velho ou incentivar empresários daqui mesmo para implantar uma grande indústria de farinha ou de fécula. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos dobrar a produção de mandioca no município. Nós vamos fomentar o calcário, além da questão das estradas, vamos fomentar o calcário, vamos ajudar no preparo de solo, tanto na gradagem como na correção do solo. Nossa meta é chegar este ano com quase 3 mil hectares a mais de mandioca plantada, com apoio da Embrapa, que é o apoio da Emater, com apoio de todos os órgãos que trabalham com agricultura familiar. Então, esse é um projeto que nós já lançamos agora, já queremos implantar este ano. O plantio de mandioca é consociado com algumas frutas da região. Pode ser o abacaxi, pode ser o maracujá, pode ser o cupuaçu. Nós temos muitas agroindústrias aí, Isaías, com a produção pequena de frutas e, às vezes, não viabiliza a agroindústria, está lá paralisada por falta de matéria-prima. Então, nosso objetivo é fomentar a produção, melhorar a renda do nosso produtor, incentivar os jovens que estão no campo, mostrar para eles que é possível viver na comunidade rural e ter uma renda boa, viver com tranquilidade no meio rural. Tanto os jovens, as mulheres rurais também. Nós queremos incentivar projetos, tanto nessa área de produção de mandioca, na produção de inhame, na produção de frutas. Vamos também incentivar a apicultura, por exemplo, tem um potencial grande aqui no nosso município e são atividades que traem renda ao produtor rural, traem renda aos jovens, às mulheres que estão no campo. Às vezes, Isaías, o jovem vem para a cidade atrás de um emprego e não consegue. Nós temos aí um espaço grande, um espaço enorme no meio rural. Então, qual é o objetivo nosso? É fomentar, é dar oportunidade para o povo que estão no campo, que é possível viver lá bem, tranquilo, com uma renda que ele possa cuidar bem da sua família e desenvolver aquilo que ele mais sabe fazer. Secretário, o que é o programa Desperdício Zero de Alimentos? Como funciona? Como será? Olha, outro programa que o prefeito Hildo Chaves gostou muito e nós já estamos com a equipe pronta. Vou recuperar aquele mercado ali do Cainágua, trabalhar ele ali, nós temos bastante salas. Vamos implantar ali uma sala de processamento de alimentos, de verduras, todos os alimentos que é desperdiçado, tanto na roça, como nas feiras livres, como nos supermercados. Nós já temos uma lei aí que já podemos utilizar ela. Vamos recolher todo esse material, processar isso e fazer um grande programa de segurança alimentar para famílias carentes aqui na capital, em Porto Velho. Então, primeiro nós temos que nos organizar. Estou com a equipe preparada para isso. Recolher toda essa produção e dentro de um trabalho sério, um trabalho dentro da legislação sanitária, com higienização, processar esses alimentos, cadastrar as pessoas que estão com dificuldade na área de alimentação, principalmente na área de hortaliças, de tubérculos. Por exemplo, se perde muito aqui, banana madura, se perde demais. Nós vamos fazer um trabalho para entregar isso para pessoas na melhor condição possível. folhas, mandioca, frutas, no caso da abacaxi também. Vamos aproveitar tudo e tentar fazer um grande trabalho na área de segurança alimentar. Eu vejo o desperdício só no campo, é mais de 30% que fica na roça, no processo da colheita ou fica lá na própria lavoura. E aí se perde mais 30%, são estatísticas reais, Isaías. Se perde 30% nas feiras livres, nos supermercados. E nós podemos recolher tudo isso, processar, higienizar todos esses alimentos e fazer um grande programa de distribuição de alimentos para a população do Porto Velho. Secretário, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho foi discutido o planejamento de manutenção das estradas rurais sobre a recuperação de alguns trechos. Inclusive fizemos uma reportagem mostrando a situação das estradas da comunidade Terra Santa próximo ao Presídio Osso Branco, que tem dificuldade no transporte do ônibus escolar e de toda a população que precisa transitar. Tem previsão para a recuperação desse trecho, dessa área? Então, nós estamos atendendo os casos emergenciais de transporte escolar, Isaías, no caso dos nossos alunos da área rural. Então isso é prioridade, estamos fazendo um esforço grande para tentar agilizar o mais rápido possível. E o mais, estamos programando já para fazer um trabalho completo em todas as linhas vicinais de Porto Velho. Terra Santa, a partir de amanhã, nós vamos ter uma patrol para começar da primeira linha e ir fazendo todas. Nós não queremos ficar fazendo um trabalho aqui numa linha antes de concluir, vai para outro setor. Não. Eu quero a compreensão da classe produtora, das pessoas que estão aí com dificuldade de estrada. Nós vamos fazer 100% das nossas estradas vicinais. É a orientação do prefeito Hildo Chaves, eu assumi esse compromisso e minha equipe da Semagrego, nós vamos fazer. Só quero a compreensão que não podemos fazer tudo de uma vez. Alguém vai ficar mais para o final. E é isso que eu estou conversando com os produtores, com as lideranças rurais. Nós vamos fazer um trabalho que faz muito tempo que não foi feito. Queremos fazer um trabalho bem melhor. Quando você recupera uma estrada, Isaías, fazer um trabalho com cascalhamento, com drenagem, reabertura, no próximo ano você tem menos trabalho para fazer e a população tem mais tranquilidade no seu ir, na sua vinda para a cidade, para escoar a sua produção, para trazer a sua família. Então, Terra Santa, a partir de amanhã, já vai começar o patrulhamento de todas as linhas. Só quero a compreensão de todos. Hoje eu recebi gente da C25, do pessoal da Bacia Leiteira. C25 já foi muita bronca aqui, Bacia Leiteira também. O pessoal do Rio Pardo, o pessoal do Jacipo, Paraná. Então, eu tenho pedido a compreensão de todos, porque nós vamos fazer. Essa é uma meta nossa. Eu vim para a Secretaria para trabalhar, para dar resultado. É esse o compromisso que eu fiz com a classe produtora e com o prefeito de Chaves. E estou tendo o apoio da Câmara de Vereadores, isso é importante, Isaías. Porque a Câmara é quem aprova o orçamento, é quem autoriza o prefeito a remanejar o orçamento para aquilo que é prioridade, aquilo que é já. Então, agora as águas, o período da chuva já está passando. Passando. Agora é mão na massa, né? É trabalho. Quero aqui agradecer a minha equipe, uma equipe boa de trabalho. Com certeza a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, se Deus quiser. Secretário, sobre a Porto Agro. O ano passado teve Porto Agro, esse ano teremos Porto Agro? Então, a questão da Porto Agro depende de bastante recursos. Nessa transição de secretaria, de adjunto para a secretaria agora titular, Sema Agrico, precisava de um milhão de reais para realizar. Nós estamos com um problema de prazo, não temos prazo para realizar essa feira. Já houve uma grande feira em Juparaná, que foi o estado inteiro, os municípios foram. Então, nós estamos agora planejando, precisamos de seis meses para fazer uma grande feira. Vamos fazer a feira no próximo ano, se Deus quiser. E esses recursos, nós vamos realmente transformar esse recurso, seria para a Porto Agro, para recuperar as estradas vicinais dos nossos agricultores, que tem estradas que faz dois, três anos que não foram recuperadas. Então, a prioridade é estradas, é para os filhos dos agricultores, não ter problema de transporte escolar, é para o agricultor, não ter problema de escoar a sua produção. Ele, na época das águas, não pode ir na propriedade, porque a estrada não tem condições. Então, a prioridade agora é a estrada, é fomento à produção, é certificar as agroindústrias nossas, que precisamos certificar. A Porto Agro, nós precisamos de muito tempo para realizar ela, queremos parceria com o estado, com outras instituições, por isso, nós resolvemos deixar para fazer no próximo ano, com mais tempo, com mais tranquilidade, e fazer uma grande feira do agronegócio e da agricultura familiar. Secretário, as suas considerações, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, Isaías, aqui, ao SBT, muito obrigado, estarei sempre à disposição para prestar informações através da SEMA Agrícola, a população porto-velhense. Só quero pedir paciência aos nossos agricultores, nossa missão é recuperar todos os trechos de estradas vicinais que pertencem a Porto Velho, A nossa missão este ano é recuperar todas. E, por isso, eu peço a compreensão que não posso fazer isso tudo de uma vez só. Estou recebendo o apoio integral do prefeito Wilto Chaves, da Câmara de Vereadores, e, com certeza, eu irei concluir esse trabalho agora até final de novembro. Essa é a nossa meta. É ter recuperado todas as estradas vicinais, é implantar esse polo de produção na área de mandioca consorciada com fruticultura, é fazer um trabalho de certificação das agroindústrias, é criar esse programa de desperdício de alimentos. Zero. E desperdício zero de alimentos e colocar na mesa das pessoas que têm dificuldade de uma alimentação melhor, colocar uma condição de vida melhor para a população porto-velhense. É a nossa missão este ano e eu agradeço e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, secretário. Eu acabei de entrevistar o secretário municipal de agricultura, Luiz Cláudio Pereira. Obrigado, Luiz Cláudio Pereira. Obrigado, Luiz Cláudio Pereira. Obrigado, Luiz Cláudio Pereira. Obrigado, Luiz Cláudio Pereira.